Olá amigo trader, olá amigo investidor, olá amigos águias, aqui é Paulo Ramírez PC Tedesco para o estudo de fechamento da semana gravando hoje na sexta-feira 10 do 5 de 2024, 10 de maio às 20 horas e 57 minutos do momento. Vamos iniciar aí pelo Ibovespa, estou usando aqui o gráfico com indicadores, né? A média móvel 5 em amarela, média móvel 20 em vermelho, com traçagens, né? De suporte e resistência e o Hylô. E o Ibovespa obedeceu milimetricamente o canal de baixa, obedeceu a LTB, obedeceu aqui a resistência horizontal e aconteceu o esperado, quem acompanha a gente está bem informado. Na semana caiu 0,71%, fechando ao 127,599, caiu 909 pontos. Agora a gente vai para as bolsas internacionais. Primeiro lá nos Estados Unidos, né? Vamos para o Dow Jones. A gente aqui na contramão, a pretinha brava aqui, ó. Dow Jones disparou compra pelo Hylô, né? A gente vê aqui Dow Jones e no testar máximas aqui, ó. A gente vê, disparou compra pelo Hylô, opera com médias móveis compradas, digo eu, com inclinação positiva, né? Na ordem de compra, né? A gente vê o Kendall acima da média móvel 5, acima da média móvel 20. Subiu 2,16%, ganhou 837 pontos. Agora o SP500. Agora o SP500. Também disparou compra, né? Aqui disparou compra duplamente pelo Hylô e pelo Pinóquio Bar, né? Fechou acima do nariz do Pinóquio, né? Subiu 1,85%, ganhou 94,89 pontos, né? Disparou compra pelo Hylô, pelo Pinóquio Bar e tem as médias móveis compradas. Tá pertinho aí do teste do... das máximas, né? Fazer aí o BOS, né? O Break of Extrature. Fazer aí o pivôzão, né? Bora lá agora para a Nasdaq. NDX. 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 Também, ó, tudo disparando compra pelo Hylô. Mesmo comentário, né? Para as três bolsas americanas. Subiu 1,51% Nasdaq. Vai aí para o teste das máximas, né? Agora a gente vai para a Europa. SX, XP. Estoque 600. Olha o estoque 600. Record aí, histórico, ó. A gente pode ver, ó. Topo histórico para o estoque 600. Também disparando compra pelo Hylô. Ganhou 3%, ganhou 15,23 pontos, fechando aos 520,77. Então, Europa em alta, bolsas americanas em alta. A gente viu o IBOV aqui embaixo. Agora a gente vai para o Rang 100. A China. Olha só, também a China. Movimento, aí, corretivo de alta, já formando um padrão de impulso. Três soldados brancos. Dá-lhe, China. Agora a gente vê o dólar, o USD, BRL, né? A gente vê a inflação de novo assolando o Brasil, né? Hoje com o IPC, né? O dólar subindo 1,75 na semana, fechando aos 5,1609. Agora a gente vai aí para o IFIX. Olha só o início dos fundos imobiliários. Subiu um pouquinho o 0,18, mas está aí, firme na luta. Agora a gente vai para a Petro. Petro 4. Olha lá, Petro 4. Olha lá, Petro 4. Olha lá, Petro, né? Essa sim, rompeu, hein? Petro, olha lá. Petro rompeu. Aí, topão histórico, né? Fez aí o Boss, para quem gosta de Smart Money, né? Confirmou aí o Pivozão. Olha que beleza, né? Que lindo, né? Olha só. Petro ganhou 4,24%. Subiu R$1,69, fechando nos R$41,58. Aí, pretinho, é Petro. Vale 3. Vale 3. Aqui. Subiu 0,47, ganhou 30 centavinhos, fechando no meio a R$4,29. Né? Ainda se mantendo acima da média móvel 20, que, quiçá, a gente cruza médias, opera com high-low comprado. Vamos para os bancos, Banco do Brasil, BBAS3, né? Olha lá, Banco do Brasil, aí, respeitando o seu canal de baixa, tangenciando aqui. Perdão, olha aí o canal de baixa. Canal de alta, né? Tangenciando, aí, só LTA. Caiu 2,13. Não perdeu a LTA, né? Que está correspondendo também com a média móvel 20, né? Caiu 2,13%. Caiu 60 centavos, fechando nos R$27,62. Bradescão. Não, vou para o Itaú. Itaú Unibanco, Itubi 4. Itubi 4 formou um candle aí conhecido como Estrela Cadente, né? Porque está numa figura de topo, né? Aí, subiu 1,4%, ganhou 45 centavos, fechando no R$32,65. Chegou a testar o high-low vendido e respeitou, né? É isso aí. Bradescão, BBDC4, né? Olha lá. Bradescão, na contramão, testando região de fundo, né? Está aqui, ó, para completar novamente, né? Um rompimento de fundo, né? A gente tem a resistência aqui. Vou até trazer isso aqui, está longe, ó. Olha aqui, ó. Para romper suporte, perdão, romper suporte. Na semana, caiu 2,98%. Perdeu 41 centavos, fechando 13,37. Outra gigante da bolsa, a BEV3. Olha só, a BEV, né? Abriu aí, formou uma tempestade à vista, né? Caiu 2,67, perdeu 33 centavos, fechando no 12,04. Tem um suportão nesse fundo no 11,77, né? Ai, ai, ai. O que a gente podia ver de interessante aí? Sei lá. A gente já viu aí as grandonas, já vimos as bolsas internacionais, né? Aí, vamos ver o ouro, o ouro lá nas alturas, vai. O ouro, gold. Olha só. O ouro, né? Nos 2,360,22. O Bitcoin, BTCUSD. Olha só. Bitcoin aí, corrigido. Depois do Alvin, Halvin, né? Olha só. Chegou a bater a máxima aí, do 73,794. E hoje fechou o 60,846. É isso aí, pessoal. Passe bem e o resto vem, né? Já adiantado, mando um abraço pra todas as mães. Especial pra minha mãezinha, dona Maziles. É isso aí, né? Tô gravando hoje, sexta e domingo, Dia das Mães, né? A gente viu aí o Brasil indo na contramão das bolsas mundiais. Passe bem e muito bem. O resto vem. Fique com Deus. Que Deus nos guarde, proteja e ilumine. Até a próxima, pessoal.